2 lutadores invictos disputando um cinturão do UFC em pleno 2020 é uma raridade tremenda, quase um unicórnio do MMA. E na verdade não é só hoje que é uma façanha, tanto que a última vez que isso aconteceu foi em 2009, há 11 anos quando o dragão Lioto Machida nocauteou o Rashad Evans. Entre as meninas cujas categorias são mais recentes, você teve Joana Yonchechik vs Carolina Kovalkovic em 2016 e em 2015 Ronda Rousey vs 3 dessas, Bete Correia, Kat Zingano, Holly Holm e só. Aí nesse sábado valendo o título dos médios, Israel Adesanya 19-0 no MMA e Paulo Costa 13-0 saem no braço naquela que Dana White está vendendo como a luta do ano. Isso também significa que o cinturão que esteve em posse de Anderson Silva por cerca de 2.500 dias pode voltar para mãos brasileiras. Em entrevista ao esporte espetacular, o Spider inclusive já escolheu para quem vai torcer, abre aspas. Será uma luta bem interessante de assistir. A torcida, lógico, será toda do borrachinha. Nas casas de apostas, o campeão é ligeiramente favorito, mas desde a sua terceira luta no UFC contra o primeiro top que enfrentou, Brad Tavares, as odds não eram tão parelhas. A primeira pergunta que a galera mais ressabiada com aquela luta contra o Romero faz é, será que mais uma vez não teremos promessa alta e entrega baixa? E a resposta é não. A expectativa para essa aqui é alta exatamente porque os caras são complementares, criam um encaixe, uma dinâmica praticamente perfeita. A não ser que no sábado apareça um borrachinha pouco inteligente, diferente de tudo que a gente já viu até hoje, é impossível que a luta principal do UFC 253 seja monótona. Porque o mineiro tem 1,83m de envergadura e o nigeriano 2,3m. A diferença de alcance é grande e isso nos diz duas coisas. 1. Borrachinha será tocado bem antes de tocar, então ele precisa ser resiliente, porque ganhando ou perdendo ele vai absorver muitos golpes nessa luta. E 2. Para tocar adversário tão habilidoso, que se movimenta tão bem, não tem outra forma, é partir para cima, tentar se aproximar. Até se ele estiver imaginando a queda como uma carta na manga e encurtar a distância também a solução. É exatamente por isso que eu tratei o octógono menor do UFC Apex em Las Vegas como uma eventual grande notícia para ele. De todo modo, a chave para o sucesso nessa luta aqui é a movimentação e John Kavanagh, treinador de Conor McGregor, descreveu bem o que eu penso. Vamos lá, o jab, o golpe com a mão da frente do Uriah Hall, funcionou bem para espetar e conter a agressividade do Borrachinha no primeiro encontro entre eles. O do Adesanya é ainda melhor, e a estratégia do campeão, aliás, é clara como a luz do dia. No boxe se chama Stick and Move, que é exatamente isso, esfaquear e se mover. O popular bate-sai, e o jab é o maior aliado desse estilo. Adesanya não pode nem pensar em entrar na linha de tiro, ficar estático e se deixar encurralar contra a grade, naquele velho estilo dos Santos. Se Borrachinha conseguir cortar os ângulos e desvendar os padrões de movimentação, por exemplo, se eu jogo um direto de direita, para que lado cai a cabeça? O pé dele gira para qual direção? E aí tentar apanhá-lo, estando duas, três jogadas à frente, como no xadrez, prevendo para onde ele vai, a chance do brasileiro ser campeão é bem relevante. Agora, se Adesanya, até 10kg mais leve no momento da luta, estiver muito mais rápido, e na ponta do pé conseguir evadir sempre, o brasileiro pode simplesmente não achá-lo no octógono. E aí é um abraço, porque essas facadas podem não nocautear no primeiro e no segundo round. Mas lá para o terceiro, quarto, os danos acumulam, e o imposto cobrado fica alto demais. Nesse momento, o sobrepeso do brasileiro, que é muito musculoso, também passa a jogar contra, e a fadiga toma conta. E é por isso que essa luta não será chata, porque o Borrachinha sabe que tem uma janela de oportunidade de mais ou menos 15 minutos para vestir o cinturão. E aí ou nocauteia ou machuca tanto o africano que na reta final ele não vai ter condição física de capitalizar em cima da diminuição de ritmo do brasileiro. Ah, Renato, mas o Borrachinha está muito bem preparado, ele treina muito, suplementa bem, come tudo certinho. Com certeza, a gente está vendo a evolução, o progresso, né? Todo o trabalho dele no YouTube. Mas com tanta massa muscular, senhores, não tem jeito. São aquelas trocas da vida, porque simplesmente não dá para ter tudo. Ele ganha muita força e potência no início e perde resistência no fim. Esse também é o desafio da queda. Se ela se apresentar, como muito bem disse o Henry Cerrudo, que Borrachinha a execute e tente finalizar. Porque, como venho repetindo, o objetivo aqui é ganhar, não é nocautear. E no chão é um faixa preta contra um faixa azul. Agora, se ele precisar trabalhar duro pela queda, muita isometria, força no clinch, etc., já passa a não valer muito a pena, porque vai abreviar a chegada do cansaço. Então, a dinâmica aqui se assemelha muito mais a Israel Adesanya vs Kelvin Gastelon, que foi uma das melhores, se não a melhor luta de 2019, do que Adesanya vs Romero. Como sabemos, Gastelon também é um pegador mais curto e agressivo. Já o cubano faz o jogo da espera. Se fecha ali no casco de tartaruga e reage. E Adesanya, que é um contra-golpeador nato, prospera. Vai melhor exatamente contra caras que avançam na sua direção e deixam brechas. Olha o que ele fez contra o Robert Whittaker ou contra o Derek Bronson. Mas tem alguma coisa me dizendo que não veremos 25 minutos de guerra, porque eles casam tão bem tecnicamente que acho que será rápido, doloroso e um dos dois fará parecer fácil. Ou o potente brasileiro vai abafar corretamente, deixar o Adesanya sem saída e arriá-lo com uma mão dura, se aproveitando da guarda baixa do nigeriano. Ou o campeão mais experiente na trocação atuará como um verdadeiro toureiro, calmo, paciente, saindo do caminho e enfiando as espadas até que não haja mais vida no agressor. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha leitura sobre essa luta tão interessante e aguardada. E vocês? Como vocês enxergam? Algo completamente diferente ou o que eu falei faz sentido? E em quem vocês botariam o dinheiro de vocês? Paulo Borrachinha ou Israel Adesanya? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre uma verdadeira revolução que está em curso na categoria até 77kg do UFC e vai ter figurão dançando, ficando de fora da festa. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.